Não, este vídeo não é técnico. Neste vídeo eu quero ajudar a todos a entender para que serve a memória RAM. Então se você chegou aqui querendo muitos detalhes técnicos, pode pular esse vídeo que ele não foi feito para você. Então se você realmente quer saber de um modo geral para que ela serve de uma maneira simples e fácil, fica no vídeo. Tá, então para que serve a memória RAM? Ela é uma peça também de armazenamento de arquivos, pois é. Assim como o SSD, o HD que armazena arquivos, ela também faz esse papel. Porém, no modo geral é de maneira temporária. Ela também ajuda ao desempenho das atividades do seu notebook ou PC. Eu vou dar um exemplo para você. Imagine a memória RAM como fosse uma caixa. E nesta caixa você comece a guardar livros. Quanto mais livro você vai guardando na caixa, menos espaço vai sobrando nela. Se você colocar mais livros que a caixa consegue suportar, não vai ser nada legal porque eles vão ficar fora da caixa. Então você teria apenas duas soluções. A primeira solução seria você ter uma caixa maior, que assim você teria mais volume, podendo colocar mais livro dentro. A outra possibilidade seria você ter uma outra caixa, para aqueles livros que sobraram, você colocasse dentro dela e aí ficaria tudo ok. É da mesma maneira que acontece com a memória RAM. Existem diferentes tamanhos de memória, 8GB, 4GB, 16GB, 32GB, 64GB, enfim. Existem infinitas formas e velocidades, que eu não quero realmente entrar em tantos detalhes técnicos sobre isso. Mas quanto maior for a sua memória, mais a capacidade dela de desempenhar arquivos. Então, se você não tiver uma memória suficiente para as atividades que você está fazendo, exemplo, se você utiliza programas pesados, possa ser que a memória que você está utilizando não seja suficiente para rodar ele com boa fluidez, necessitando de uma outra memória para que assim você consiga fazer bem a sua atividade, ou então uma memória que tenha uma capacidade de armazenamento maior. Então é essa a ideia geral de uma memória, para que ela serve. Porque quanto mais arquivos você acaba abrindo, ou programas muito pesados, às vezes não tem a capacidade suficiente de ter uma boa fluidez ali, fazendo com que o seu PC, o seu notebook, acabe travando. Então tenha muito cuidado, olhe bem na hora de comprar uma memória RAM, para ver se ela realmente vai te atender para aquilo que você necessita. No caso de jogos, é da mesma maneira. Se você tiver uma memória pequenininha, mas o jogo necessita de uma memória mais alta, para que ele tenha um bom desempenho, não adianta. Não vai ficar legal, ele vai ficar bem mais lento do que poderia, talvez, ser um bom desempenho para ele com uma boa memória. Se você está interessado em memórias RAM, temos links aqui na descrição, algumas memórias realmente que eu recomendo, para que você consiga realmente fazer um bom upgrade e ter uma melhor performance no seu PC ou notebook. É claro, você necessita ver os detalhes técnicos do seu notebook, seu PC, para ver se ele realmente suporta essa memória e a velocidade, que eu deixarei tudo aí na descrição. E se você gostou desse vídeo, venha aqui lhe pedir o seu like e também se inscrever no canal para fazer parte da família Compra Aprovada. Aqui sempre sai conteúdos interessantes de tecnologia e boas opções de compra para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.